Departamento de Jornalismo da TV Cidade Record mostrando com exclusividade o fato ocorrido aqui neste acesso do Distrito Industrial da cidade. Um buraco enorme aberto aqui neste local. A carreta carregada passando por aqui quando houve a pancada forte no buraco e o resultado é este. O chassi aqui do veículo, olha, rasgou literalmente, como podemos dizer, a parte da carroceria também rachada desta forma. Por incrível que pareça, uma situação complicada vivida pelo condutor desta carreta que estava seguindo aqui, transportando a sua carga e de repente ao passar por este buraco a situação acabou ficando complicada para ele. Dando a volta aqui, a gente pode observar o local onde ele estava passando. Um buraco bastante profundo, inclusive lá onde está o guincho estacionado, a gente pode ver que a roda traseira do guincho está inteiramente afundada no local onde a carreta estava passando. Agora, começa aqui uma operação para retirar a carga que estava sendo transportada, colocá-la no caminhão Mercedes que está lá do outro lado para poder levar no destino final. Agora o motorista está aqui ao meu lado e eu estava reparando que a placa do veículo do senhor é lá de Fernandópolis, estado de São Paulo. Como que é para o senhor que vem de lá trazer a carga aqui, retirar a carga, cair num buraco desse e rachar o caminhão? É uma vergonha, né? Parece que não tem prefeito na cidade, não cuidar da estrada, um buracão desse daí, água empossada, água suja, se é uma vazia com água em quintal eles estão embaçando e o prefeito não cuidar disso daí. Como que é o nome do senhor? Lúcio de Jesus Pérez. Seu Lúcio, para as pessoas entenderem, o senhor vinha descendo... Eu ia descarregando negócio de química aí, ó. Não é fundo o buraco ali. E não é excesso de peso não, que ninguém mais coloca excesso em caminhão não. Firma nenhuma carrega excesso mais. É uma carga normal, como o senhor sempre transporta. Normal, normal. Ninguém mais coloca excesso em caminhão. Seu Lúcio, o senhor já tinha visto ou pelo menos imaginado que isso pudesse acontecer? Não, não. Eu não imaginava me treinando isso daí, não. Moradores informam que a situação aqui está desta forma há pelo menos cinco meses e ninguém resolve o problema.